Olá, você está no Conquista em Resultados e eu sou Gil Carvalho. Neste vídeo eu vou tentar esclarecer uma dúvida que muitos usuários desta câmera aqui, a Canon SX60HS, tem. Porque muitas vezes o usuário pega, ele liga a câmera aqui ó, e aqui no display, no LCD, não aparece nada. Então aquilo que num primeiro momento parece ser um defeito, na realidade, é apenas uma questão de observar alguns detalhes e uma pequena configuração que eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira situação que acontece é que o usuário acaba ligando a câmera e esquece de tirar a tampa que protege a lente. Aí sim ó, tirando, você vê que já aparece a imagem. Mas às vezes acontece que você tira a tampa, ou seja, deixa aqui a objetiva totalmente liberada, e ao ligar a câmera, não aparece nada. E por que que isso acontece? Então acontece por quê? Porque muitas vezes a pessoa sem querer aperta esse botão aqui, o botão display. E ele faz o que esse botão? Ele alterna a imagem do LCD, do visor LCD, para o viewfinder. Ou seja, ele apaga o LCD e acende o viewfinder. Vou ver se eu consigo mostrar aqui o viewfinder, olha só. Olha lá. Ele ligou o viewfinder e apagou o display. Para resolver isso, você vai ter que apertar a tecla display até começar a aparecer a imagem. Uma vez, duas vezes, e aí a imagem voltou. Então não tem defeito na sua câmera. Repare que se eu apertar novamente, aparecem mais informações ali no display. Até que apaga a informação e vem aqui para o viewfinder. E se eu apertar de novo, aquelas informações de tela aparecem lá no viewfinder. Então está dando para ver aqui, mas você vai fazendo isso, você vai ver lá no viewfinder. Então para voltar, aperta mais uma vez. E resolveu o problema, simplesmente porque a pessoa apertou sem querer aqui a tecla display. Então está aí, você acabou de aprender como resolver esse problema da imagem do LCD da sua câmera Canon SX60HS. Não estará aparecendo, quando na realidade não é um defeito. E sim uma questão de configuração, tá ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você aí que tem a Canon SX60HS. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário caso você tenha alguma dúvida, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!